Salve galera, beleza? Eu sou o Rafael do canal Brods SP, galera estamos de volta com mais um vídeo de pés aqui no canal, vou estar trazendo para vocês a nossa continuação aqui da nossa Master League, vou estar começando aqui galera, vou mostrar para vocês aqui, eu recebi uma proposta do Valencia da Espanha aqui ó, oferta de técnico, Valencia meu fez uma proposta para mim aí, vamos ver aí, vamos ver o contrato, opa, aceitaram o cargo, acho que coloquei aceito, não, pode recusar, é doido, não sai não, então galera, recebi uma proposta do Valencia aí também, e vou mostrar para vocês aqui ó, os jogadores que estão para chegar aí na próxima janela que vai na virada do ano aqui, estamos na data do dia 7 do 11, a partir do dia 1º de 2016, vai estar chegando Munian, já está contratado, contratei ele perante o Atlético Bilbao, esse Santon aqui também, perdi meu lateral esquerdo, então contratei ele, é um bom lateral direito, no lateral esquerdo é o Cristiano vai ir, que ele vai sair, ele vai para o Newcastle, o Lorenti vai para o Zenit, vendi ele também, contratei o Anderson Talisca galera, jogador também, muito rápido também, contratei ele aí, no meio do Benfica, isso aqui eu subi da base só para fazer um, atrás esquerdo né, vamos ver um, lápida ele, então galera, eu vou para o jogo aqui, vou estar enfrentando equipe do Deportivo Lacorunha, então vamos pular para o jogo lá, beleza, quem sabe nós conseguimos ganhar uma posição aí, estamos em quarto colocado aí, vamos lá então galera, estamos de volta aí, o jogo para vocês aí, o Deportivo Lacorunha, Sevilha versus Deportivo Lacorunha aí, toda a torcida aí do Sevilha, comparecendo em peso, time em grande fada, apesar do chocolate que nós levamos na Champions League aí mas a torcida está aí, está em pé aí, está de bem curtinho aí, time vem bem na liga né galera, como vocês vêm vendo aí, e vamos para o jogo então galera rola a bola aqui no estádio, o Ramon Santos Pihuan, estádio do Sevilha aí, estamos sem o lateral esquerdo de, esse aqui é zagueiro, já passou lá hein galera mas olha o Jânio, ah, ele turbe, cruzou o boneca na área quase hein galera já puxou a tabela ali, dá bem no ataque, Kine, vai Kine, vai entrar na área, cortou, vai fazer, bateu, está na rede, é gol do Sevilha galera solta a música aqui no Brothers Sports Bela jogada de Kine, que golaço, começamos, vem aí galera Bela puxada de contra-ataque aí do Januzavi com o Naingolana, Naingolana lançou o Kine Kine dominou, deu o corte para a direita, tirou o zagueirão da jogada e chutou no contrapé, sem chance para o goleirão abrindo para cá para o Sevilha, agora Sevilha 1, Deportivo Lacorunha 0 veja de novo aí a jogada do Kine, o zagueirão veio, Kine voltou, tirou o zagueirão da jogada, sem chance hein bateu, sem chance para o goleiro, então 1x0, naingolana é atentada hein galera, ele é muito rápido, ótimo jogador olha o Iturbi passando, Iturbi, 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 para fora, mas estava impedido Kine ainda conseguiu dar um toquinho para o Iturbi, era para ter vindo do Naingolana direto para o Iturbi ele era do Sevilha mesmo, eu não contratei ele, chegando aí, tentando o Deportivo Lacorunha, bela saída do goleirão Beto aí, travado hein e agora o contra-ataque da equipe do Deportivo Lacorunha, Maludá Fernando Navarro, Alberto conclusamento, Beto saiu de novo botar botar o rei das assistências aqui passa muito perto o lance do lance do Deportivo Lacorunha, galera Bobiara no meio campo, perdeu uma bola, contra-ataque rápido aí do Deportivo Lacorunha, quase gol hein bela chance de Alex Kine, Kine, Kine quase, quase deu certo galera Fim de primeiro tempo galera, 1x0 para o Sevilha aí golaço, bela jogada do Kine aí, vamos para o segundo tempo aí que tem mais aí, concentrado no jogo né não passa não, não passa não, vamos para o gol lá olha o colo passando Kakuta, invadiu a hora, bate passa na frente, na cara do gol, ninguém pode tocar na bola Kakuta, falta foi falta, foi falta ou foi pênalti? juiz deu falta em quem? oi Kakuta, o que está acontecendo cara? está nervoso Kakuta, foi pênalti ou falta? parece que foi pênalti olha foi fora da área, realmente foi fora da área vamos ver, mas o Kakuta caiu dentro né o que o juizão deu vamos ver aqui quem é o melhor aqui galera o Banega está entre os melhores batedores aqui o nome de Banega então, Banega bateu golaço gol do Sevilha, solta a música aqui no Brothers Sports belo gol, Everton Banega lindo gol agora que golaço do Banega hein encheu o pé, sem chance para o goleirão Sevilha 2x0 agora bela cobrança de falta hein sem chance para o goleiro hein olha galera, que golaço 2x0 substituição no Valencia aí no Sevilha aí entrou bem o Janusave e Kouki entrou no lugar de Mariano galera, todos estavam cansados aí olha a jogada olha o Deputivo na Coruinha chegando cruzou o maludar tento bela jogada invadiu a área tá na rede é gol do Deputivo na Coruinha solta a música no Brothers Sports Luiz Alberto Camisa número 21 galera, bela jogada aí aproveitou a bobeira da zaga aí deu um dibs seco no Carriço invadiu, chutou sem chance para o goleiro Parerra ainda quase chegou na bola mas tá na rede é gol do Deputivo na Coruinha diminuindo o placar aí veja no replay aí novamente belo gol Berraíno Berraíno sai lá da zaga hein vai Berraíno Berraíno Kine livrou o goleiro Berraíno tocou por cima afasta a zaga tira em cima da linha o zagueirão do Luiz Alberto tá tentando segurar nossa que passo é esse vai para erra defendeu o goleiro Alberto linda defesa no último minuto cortou pro meio já ah tentou o passo pro Berraíno ô juizão fim de jogo galera vencemos aí 2 a 1 jogo complicado aí o Deputivo na Coruinha complicou pra nós aí mas valeu vencemos 2 a 1 aí vamos ver vamos ver a tabela aí galera gostou do vídeo deixa o like galera se inscreva no canal se não for inscrito também mais vídeos de pés aí galera divulgue seus grupos aí de pés também no face também galera então não esqueça do like aí ó rodada aí pra vocês trazendo a rodada aí pra vocês galera aí ó então galera se você não for inscrito se inscreva no canal deixa aquele like aí pra dar uma força na divulgação do vídeo do canal também beleza galera tamo junto aí e subimos pra terceira colocação aí passamos a equipe do Atlético de Madrid que bobeou na rodada aí chegamos a 21 pontos estamos a 2 pontos do Barcelona galera e o Real Madrid tá com 27 lá vamos tentar buscar esse título também beleza galera então o seu do vídeo deixa um like se inscreva no canal se for inscrito até a próxima valeu fui